Olá a todos! Nós estamos aqui para contar para vocês uma novidade. Estamos dispondo agora, aqui no Invoz, de um novo recurso que vai agregar muito a nossa avaliação vocal usual para atores, cantores, locutores, professores, até para problemas patológicos da voz. O nome desse procedimento é a dermatoglifia. Ela consiste na avaliação das linhas e dos desenhos das impressões digitais. Isso já é utilizado com frequência no esporte para determinação de aptidões musculares que essas pessoas podem ter. Por exemplo, você pode encontrar uma aptidão para coordenação motora, uma aptidão para força, para velocidade, para agilidade. E dependendo da aptidão encontrada, esse cliente vai ser direcionado para um programa de treinamento específico de voz. A ideia de desenvolver esse trabalho partiu de uma ex-aluna, Cristiane Magacho, que fez associação daquilo que era usado no esporte para aquilo que poderia eventualmente ser usado na voz. E eu aderi a essa ideia, estou utilizando já há algum tempo aqui na prática clínica e obtendo excelentes resultados.